Grande repercussão nas redes sociais é o flagrante de um homem que salta de paraquedas da varanda de um apartamento. A grande pergunta é, pode isso? E quais são os riscos para quem salta? Um prédio como outro qualquer. E ao lado, um terreno baldio. Ou será uma pista de pouso? No vídeo compartilhado inúmeras vezes nesta semana pelas redes sociais, um homem aparece pendurado do lado de fora da varanda. Ao fundo, uma mulher parece aflita. Tranquilo, o homem parece dar instruções aos outros que estão com ele. Velho, cuidado para isso aqui não enrolar na sua mão. Vem aqui atrás de mim, velho. Fica reto. Ele ainda brinca com a situação. Estou com medo, cara? Eu tinha que estar com medo. E confirma se está sendo gravado. Está filmando? Ai, meu Deus. Pouco depois, salta. Olá! Eu me louco! Para o alívio geral, o paraquedas se abre. Pouco depois, surge a voz de uma criança. É papai! Papai! O saltador do vídeo é o Aloysio. Comerciante por profissão e saltador por hobby. Ele garante que não tem nada de louco. É bem experiente no assunto, por sinal. Comecei a saltar em final de 95. Já tinha uns dois, três amigos que praticavam esporte. Aí eu já vinha me despertando uma curiosidade. Fui lá, fiz meu primeiro salto duplo. Gostei. No outro fim de semana, já estava fazendo curso para saltar sozinho. O esporte em questão é o base jump, ou salto a partir de um ponto fixo, como um prédio, uma antena ou uma fonte. Ao contrário do paraquedismo, quando a pessoa pula de um avião a uma altitude considerável, no base jump existe menos chance de manobra se alguma coisa der errado. Por isso mesmo, esse site especializado o considera um dos esportes mais perigosos do mundo. Os mais de 20 anos de experiência deram tranquilidade para Aloysio saltar do último andar do prédio, onde mora em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele garante que não quis ficar famoso. As imagens vazaram nas redes sociais sem que ele soubesse. Esse vídeo eu coloquei num grupo para mostrar uma brincadeira que eu fiz com o pessoal e acabou vazando. Até hoje eu não sei como que vazou. E vazou de um tanto que eu perdi até o controle. Aloysio mora na cobertura do prédio e não é por acaso. Quando eu comprei aqui, que eu vim conhecer, a hora que eu vi, eu já imaginei. Falei, putz, aqui eu acho que de um jeito ou de outro dá para fazer um salto aqui, de alguma maneira. Eu já tinha na cabeça, vai ser um salto meio baixo, mas vai rolar salto. Do 27º andar até o chão, são 80 metros de queda. Para um salto de base jump ser relativamente seguro, quem pula deve estar a pelo menos 60 metros do chão. Então a cobertura de Aloysio preenche esse requisito de segurança. E essa não foi a primeira vez que o Aloysio saltou dali, não. Na verdade, ele já está acostumado. Deve ter feito uns 15 saltos, mais ou menos, daqui. Aloysio não cometeu nenhum delito ao saltar da própria varanda. Não existe essa previsão. Por uma lei geral, um âmbito geral de lei, não há crime sem que ele seja previsto anteriormente. Então, quer dizer, você precisa prever que alguma coisa pode acontecer. Então, nunca vi uma comissão prevendo essa situação. Como ele estava no apartamento dele, mais fácil ainda. Mas essa história de saltos da varanda não agrada a todos os moradores do condomínio. Ele é uma pessoa experiente, mas existe local apropriado e aqui não é esse local. Se der errado, e se ele cair ou morrer ou cai dentro do nosso condomínio? Quem que vai responder por quem? Isso é culpa do condomínio que deixou? Se afetar alguma criança que está lá embaixo, alguma coisa nesse sentido? Segundo essa engenheira civil, o risco de acidente é bem grande. Para começo de conversa, a sacada não é apropriada para assegurar uma pessoa e pode ceder. Na verdade, ele está no alinhamento da fachada, ele está no alinhamento da prumada da fachada. Não é um patamar. Aquilo não é um patamar. Três, dois, um, três, três. Aloysio não se preocupa. Enquanto gravava essa reportagem, ele recebeu alguns amigos paraquedistas. Eles apontam o motivo, talvez o principal, pelo qual o vídeo chamou tanta atenção nas redes sociais. Eu acho que mais ali na hora do salto, as pessoas falando, a criança ali no meio. Mas eu acho que o filho dele... Papai! Papai! Aquele salto estava com o meu filho e eu pedi para uma amiga minha olhar ele e eu acho que ela ficou um pouco nervosa com o salto. Foi uma coisa que ela nunca tinha visto na vida. Eu acho que ela se assustou um pouco e ela acabou passando isso um pouco para o meu filho. Arthur é outro apaixonado por altura, que está acostumado com as críticas que recebe. De maluco, doido, quer morrer, não é de Deus. Tem de vários tipos, né? Ele tem no currículo um salto que deu o que falar em novembro do ano passado na capital paulista. Vamos saltar lá de cima, para o terraço Itália. O edifício Itália é o segundo maior da cidade de São Paulo, com 165 metros de altura. Juntamente com o Tiago, eles seguiram para a cobertura do prédio, onde funciona um restaurante. No banheiro, os dois colocaram os paraquedas. Correram para a cobertura, com a equipe do edifício na cola. Não pode, não pode! Não pode! Não pode! Eu quero te pensar! Eles estão rolando! A dupla nem teve tempo de pensar e pulou. Vai, vai, vai! 3, 2, 1, 2! Em seguida, eles correram para uma estação de metrô e foram embora. O salto foi um sucesso. Foi bom. Foi... Acredito que não dê para fazer de novo, né? Um salto único. Reunião de paraquedistas costuma acabar em salto. Não demorou para o Aloysio e os amigos, no meio da reportagem, decidirem pular de novo. O tempo está firme e o local quase não tem vento. Situações propícias para a prática do esporte. Lá de baixo, a altura parece ainda mais impressionante. O pessoal se prepara para o salto. Ou melhor, os saltos. 3, 2, 1, 3. Tudo é registrado nas câmeras que o bom paraquedista sempre tem no capacete. Qual é a sensação aí desse salto? Rachou de bola. Foi um salto diferente. Saiu eu e ele junto. Vai, Fiscal. Ele segurou o meu pilotinho, os anelinhos seguraram o pilotinho dele. Nós saímos juntos. Salto bem bacana. Mas o Base Jump não é para qualquer um, não. Sem equipamento, sem treino, sem experiência, eu estou fora. Vai embora, Thiago. Vamos lá com a gente agora? Melhor não. Ah, boa. Uma viagem às cidades do pôr do sol.